Música Não, segura aqui, fica comigo aqui, tem que ser juntinho Tem que ser juntinho, não, quem vai perguntar sou eu Tem que ser juntinho aqui pra gente poder focalizar Vai chegando pra lá, vai pra Asfalto Bora, bora, vamos lá Você perguntou sobre a manifestação, a manifestação no país Não, peraí Legal, direito de todos os brasileiros Porque estão cansados com a educação, com a saúde Uma política que ela é viciosa Os brasileiros precisam ter essa manifestação Isso é sinal de crescimento, de maturidade e de desenvolvimento O governo ele lança questões como a educação, o Enem, o Enem, o Enem Reflete a educação de fato, de maturidade e de desenvolvimento O governo ele lança questões como a educação, o Enem, o Enem, o Enem Reflete a educação de fato, de maturidade e de desenvolvimento O Brasil tá ficando maduro, né Tá crescendo, tá tendo desenvolvimento Político, econômico, social As pessoas estão tendo conhecimento Nós precisamos de ter ética, coerência e respeito com a nação Uma boa tarde 2h49 o close-up na dogaria Rosário Você vai fazer ou tá achando caro? A gente tá fazendo uma reivindicação agora Uma manifestação hoje à tarde lá no Congresso Pra pedir pro governo Arrumar uns ônibus Pro pessoal que não foi ainda nas manifestações Pra exatamente levar o pessoal pras manifestações Entendeu? Provar uma lei De passe livre Pra ir de casa até as manifestações Você concorda com essa Com esse pedido? Essa manifestação? Olha, eu não pensei nessa hipótese Mas quem sabe, né Seja válida Você quer ir lá com a gente Ou você quer esperar aprovar pro ônibus Te pegar em casa e levar até lá Pra poder manifestar depois Pedindo isso de volta pro governo Logo depois que o ônibus for lá Buscar a senhora Claro que a gente tem que pedir antes pro governo, né Pra depois ele liberar E pega o ônibus Aí leva a senhora Só que a gente tem que passar na manifestação primeiro Pra pedir pra Dilma liberar o ônibus Pra poder buscar a senhora Na casa da senhora E levar a senhora até a manifestação Pra que a gente possa pedir as outras coisas Que a gente não pediu É claro que a gente só pode ir lá Pedir a liberação do ônibus Se a gente conseguir a liberação Se for lá pedir antes Mas a gente só vai conseguir a liberação do ônibus Se a gente for lá Porque eles liberam Ou seja, manifestar libera É só uma manifestação que tudo acontece A senhora concorda? Eu não entendi A senhora A gente vai lá no congresso Pede o ônibus pra buscar a gente O ônibus busca a gente O ônibus busca a gente A gente vai lá manifestar Porque pediu o ônibus Depois a gente pode pegar o mesmo ônibus Buscar a gente Levar a gente em casa Pra gente voltar depois Fazer as outras manifestações Porque o pessoal tá reclamando Que tá querendo manifestar Mas não tem como ir E a gente tem que manifestar Pra um jeito de ir Mas é brincadeira Não tem como não Não? Não Ah, então A gente tem uma liberação Pra a gente É que as pessoas não pensam Ficam em casa Tão deixando de manifestar Porque não tem estrutura Não, pode deixar Não precisa não Não, pode deixar Não, pode deixar